Oi gente, aqui é a Ana, sou seu novo aqui no canal, seja muito bem-vindo e se você já é de casa puxa uma cadeira, senta aí porque eu vou arrastar vocês por essa semana comigo porque eu tô me habituando com o rolê de academia e de fazer marmita e etc e eu acho que é interessante trazer esse novo hábito pra cá também pra gente não ficar só em leitura e eu também tô lendo um livro que eu tenho expectativas, então a gente vai ter mais dele aqui Você quer aparecer nesse vlog, Matheus? Fazendo skin care Fiz a barbinha Vai comentar no trabalho novo amanhã, olha só Então as marmitas já estão prontas, na verdade a gente fez... Deu quantas? Umas 15? 14 e 15 marmitas 14 e 15 marmitas, então tá tipo de boassa Aí a gente acabou de limpar a cozinha também Agora eu vou tomar um banho, vou fazer meu banho premium Enquanto o Matheus guarda as marmitas E é isso, hoje eu li Outlander, eu fui visitar meus avós Eu li bastante de Outlander, mas ainda assim eu tô bem atrasada Eu tô bem atrasada, nem cheguei na metade desse livro ainda E eu também comecei Wayward Eu vou pegar ele daqui a pouco pra mostrar pra vocês E eu tenho muitas expectativas, eu já venho falar dele aqui Sou uma péssima influenciadora Já fui pra academia, já tomei banho, já voltei, entendeu? Já tô em casa, tô estudando Não gravei nada, mas eu prometo que... Nos próximos takes eu vou gravar, eu prometo Eu prometo Mas enfim, hoje eu tenho até o fim da manhã pra estudar E daí na parte de tarde eu já vou trabalhar Aí na noite tem RPG E a minha semana, assim, o começo dessa semana tá bem lotado Eu tô um pouco preocupada Mas vai dar tudo certo Eu acho Muito que bem, são 6h10 agora Eu acabei de trabalhar Às 7h20 eu tenho RPG Então eu acho que nessa 1h20 aí, 1h10 eu vou ler Porque eu pedi salgado de padaria E eu não tô com fome pra jantar Então eu acho que eu só vou comer alguma coisinha depois do RPG Que vai terminar umas 10, umas 10, 10 e meia Espero eu Porque eu vou ficar com sono Mas eu vou pegar essa humorinha aqui E vou ler o livro que eu falei Faz duas, faz mil anos que eu falei que eu ia falar desse livro aqui E eu ainda não falei dele aqui Injustiça, entendeu? Injustiça Eu vou pegar e mostrar agora Wayward Calma Wayward Da Ebilia Hart Eu não li muito dele ainda Porém, já tenho Entendeu? Já tenho pedradas Aparentemente, a gente vai acompanhar 3 gerações De mulheres dessa mesma família Família Wayward Uma vai ser uma lá de 1819, acho 1619 Que foi uma mulher que Foi acusada de um assassinato E Foi, acredito que é bem nessa época Meio que do caça às bruxas, talvez Aí ao mesmo tempo A gente tem Ao mesmo tempo não, né? A gente tem a segunda história Que é durante a segunda guerra Se não me engano É Que é a história da Violet A de 1619 é a Alta A de 42 é a Violet E a de 2019 é a Kate E todas elas Tem alguma coisa a ver Tá muito bom Eu não sei explicar Se isso vai continuar Se vai continuar sendo bom Porque eu ainda tô bem no começo Eu li literalmente 26 páginas só desse livro Mas Ele já apresentou Bastante coisa das personagens A gente já sabe Que a Violet Adora animais Adora plantas Ela tem uma conexão muito forte Com a natureza e tudo mais E como Ela tá nesse ambiente De segunda guerra e tal E principalmente Do patriarcado ali Nessa época Ela não pode fazer nada disso Ela vai ter que ser Educada Pra ser recatada aí do lar Já a Kate Tá saindo de um relacionamento abusivo Ela O primeiro capítulo É literalmente ela Juntando as coisas E fugindo do marido dela E ela vai pra essa cabana Dessa tia avó dela Que quando a gente chega Gente, página 26 Não tem como ser spoiler isso Tá Quando a gente chega nessa parte Em que ela chega Nessa cabana Nessa casinha Dessa falecida tia avó dela A gente percebe Que essa querida Era a Violet A Violet é tia avó da Kate Então assim A gente já percebe Que é uma teia Que vai conectar elas De alguma forma E eu tô muito curiosa Pra ver pra onde Isso aqui vai Eu confesso que a capa Desse livro Me deixa muito hypada Pra ler ele E ele já tem aqui no Brasil Já tem até no Kingdom Unlimited Então assim Eu espero poder gostar O suficiente Pra recomendar aqui pra vocês É... Vamos ver Gente, bom dia Hoje eu vou com essa camiseta velha Que eu peguei do meu pai Já tem muito tempo Sei lá Não parece que tá Um clima muito sol Assim, então Eu vou assim Eu preciso Arrumar o caos Que tá o meu cabelo Inclusive é muito bom Dormir de trança Quando você tem cabelão Diminui A quantidade de nó Fica a dica Eu tô com sono Hoje foi difícil levantar Mas eu confesso Agora Eu preciso ver o rolê Dessa franjinha querida aqui Pra prender ela Eu acho que eu vou Torcer ela Nossa, eu me sinto de volta No ensino médio Fazendo isso Quando eu cortava franja Me arrependia Eu ia assim pra escola Muito que bem Aqui O querido E se tem uma coisa Foi muito... Que faz uma diferença legal Pelo menos Que eu acho bonito É... Meia de cano alto Pra treinar Porque eu tenho as canelas Muito fininhas, né? E aí pra mim Fica bonito Eu acho que faz um... Dá um saborzinho a mais Enfim Vamos fazer café? Meu pozinho mágico Que ainda não... Eu não senti diferença nenhuma Mas dizem que Só acontece com uso contínuo Tipo depois de uns Dois meses, assim, né? Então Até lá Eu vou continuar Eu já tentei várias formas De tentar tomar esse troço Mas o que mais funciona Pra mim É de enfiar na boca E tomar água em seguida Sabe? Hum... Gostoso Louquinho do dia Beriras Hoje eu só fiz metade dos exercícios Que... Tava no meu plano Porém Eu vou me dar esse desconto Porque hoje eu tô assim Só o bagaço Entendeu? Então eu vou me dar essa colher de chá hoje Porque eu tenho muita coisa pra fazer Comei meu banhinho Tô toda rosa Tô até meio zonza Porque... Enfim Eu tô no meu período menstrual E aí eu me dei uma colher de chá Como eu falei Só fiz metade dos exercícios Não quero nem saber E pra ser bem sincera Eu não tô nem afim De tomar o meu whey Eu acho que eu vou tomar Olha só mais tarde Eu só quero Pentear meu cabelo Entendeu? Fazer minha terapia Ficar sentadinha Quietinha É disso que eu preciso agora Bom, saí da terapia Já dei uma choradinha Não vou negar É... E agora eu liguei pro Rick Pra gente conversar E eu tô tomando meu whey Porque chegou a minha cheiqueira Entendeu? Minha cheiqueira da Top Term É... E eu tô tomando um Que é de beijinho Gente, delicioso Eu comprei o de sacão De chocolate Que era o único sabor que eu conhecia O de beijinho é delicioso Eu devia ter comprado o de beijinho Porque eu gosto de coisa doce Esse é bem doce Hoje eu vou assistir o Victoria's Secret Show Junto com a Clay, a Didi e o Rick Vai passar no Prime, se não me engano E... Enfim, a gente vai assistir juntas É... Eu já... Como eu falei Já acabei de fazer tudo Acabei de lavar a louça agora também E meu cabelo tá muito lindo Inclusive Já que eu reparei Na beleza que tá, gente Na beleza que tá meu cabelo E minha pele que também tá num glow maravilhoso Eu vou indicar um produto pra vocês Sejam todos muito bem-vindos ao meu banheiro Isso aqui Isso aqui é a máscara da Keune Que ela é cara Eu não vou negar Quando eu comprei Eu tive que dar uma parceladinha, né? Barota Mas que é um negócio assim Que você passa no seu cabelo E o efeito é instantâneo É na hora ali, entendeu? Entrega direto ali Você passa, deixa 3, 5 minutos ali E o cabelo parece que renasce das cinzas Assim, maravilhosa Já é o segundo pote que eu compro O primeiro que eu comprei foi com uma outra finalidade Que era o pote que tinha a listrinha rosa Esse tem a listrinha amarela Maravilhoso Maravilhoso Eu tenho isso aqui tudo de envelope pra fechar Meu irmão comprou uma cola pra mim ontem Eu vou estudar enquanto eu faço isso Porque a gente é multitarefas E aí eu acho que na parte da tarde eu já vou conseguir enviar tudo Também preciso devolver um negócio que meu irmão comprou na Amazon Mas vamos lá, né? Eu tomei um remedinho E aí eu pensei Vou tirar um cochilo rápido Porque realmente eu não tô conseguindo viver hoje É simples assim E aí eu recebi o e-mail Entendeu? Da nossa mãe, Emily Henry Porque pra quem não sabe Ela tem uma newsletter Em que ela sempre atualiza todo mundo Sobre como tá O processo de criação de livro O processo de adaptação e tudo mais E aí ela mandou mais um e-mailzinho Com nada mais, nada menos Do que a capa do mais novo livro dela Que se chama Great Big Beautiful Life Great Beautiful Big Life Great Big Beautiful Life Alguma coisa assim E eu vou deixar ela aqui pra vocês também surtarem comigo Porque ela acrescenta nessa newsletter dela Que é um livro que basicamente foi inspirado na música The Last Great American Dynasty Da mamãe Taylor Swift E lendo a sinopse bem por cima Porque eu não gosto de ler sinopse de livro de romance Principalmente da Emily Henry Mas assim, olhando por cima a ideia do livro Basicamente tem esses dois escritores Que são convidados por essa socialite famosíssima Eu não sei agora se ela é socialite ou se ela é famosa Ou se ela é uma herdeira Ela é uma herdeira É uma herdeira muito famosa Eles são convidados por ela Pra escrever a história da vida dela E aí a gente tem a personagem principal Que pelo que eu entendi se chama Alice E ela é toda sunshine E aí tem um boyzinho Que eu nem me preocupei em descobrir o nome dele Porque pra mim ele já é o meu homem Esse já é o livro da minha vida E assim, perdi meu sono Eu realmente precisava descansar Porque eu tô com muita dor Eu tô muito desconfortável Eu não tô legal De repente Mas assim, vou ficar na internet Até dar a hora de eu ir resolver as minhas coisas na rua O que vai ser lá pelas quatro Então Já passei um protetor solar antes Na testa Por mais que eu use a franja, né? É bom usar E eu uso esse aqui Da Creamy Eu achei ele muito bom Fica sequinho Mas não fica com Aquela cara de seco Não sei explicar Base Já mostrei antes Eu uso a BT Skin Inclusive daqui a pouco preciso comprar outra Mas eu também quero testar A da Nina Secrets Falam muito bem Da da Nina Muito bem Mas assim Até hoje Acho que de todas as bases Que eu já usei na minha vida Essa da Bruna Tavares Foi a que mais bateu Com o meu tom de pele Então eu não quero Largar dela tão cedo Sabe? Eu não posso demorar muito Pra passar o pó Porque eu tenho umas dobrinhas Persistentes Embaixo do olho E aí eu gosto de selar Antes que Comece a acumular produto aqui Então Eu uso meu pozinho da Boca Rosa Eu vou aproveitar que a gente já tá aqui E vou passar um pouco na minha testa Porque Por mais que eu tenha passado o protetor solar Eu sinto que eu preciso de um negócio mais sequinho Pra não deixar a minha Testa oleosa Eu lavei minha franja, né? Mas já tá Toda zoada de novo Meu Blush É da Chiglã Na cor Devoted Eu só tenho ele Mas eu queria Talvez mais pra frente Ver um Em pó, talvez? Não sei ainda Agora um rímel Eu gosto de rímel carregado assim Só que como é dia Eu vou passar só em cima Embaixo eu não vou passar E tá pronto o sorvetinho Eu vou passar só agora o Lip Oil da Rare Beauty O meu é na cor Serenity Que eu gosto muito Muito bem Esse é o lookinho Essa é a coisa que eu tô devolvendo Meu irmão Não consegui fazer os envios direito Que eu queria fazer Eu consegui só fazer a devolução Que eu queria Mas Já tô indo atrás De arrumar A questão Pra fazer os envios Pro pessoal do Catarse Acabei de ler The Art of Avoiding Your Alpha É um livro De uma trilogia Da Lola Glass Eu já falei dela Antes Eu acho que eu falei dela No meu Insta Na verdade Não aqui Ou talvez eu tenha mencionado Aqui em algum vídeo Mas eu li uma outra série dela Uma outra trilogia Em que Era um dragão Que se transformava em pessoa The Dragon Kingsmate Era o primeiro livro Algo assim Então eu já sabia Que eu ia gostar Porque ela escreve Livrinhos pra você Se entreter Minimamente E dito e feito Sabe Eles não tem assim Plots super elaborados Eles não tem Desenvolvimento Super difícil De universo Não E esse aqui É de Lobisomem E é o segundo Já da trilogia Esse é o segundo Eu achei o primeiro Muito melhor O primeiro Eu acho que eu dei Três estrelas e meia Quatro Porque assim Me entreteu Serviu o propósito E nesse eu dei três Porque eu achei Que ao contrário do primeiro Esse aqui Se caminhou Por uma resolução Tipo assim Em duas, três páginas E eu fiquei meio assim Ué, mas Era tudo com doce então Mas de forma geral Foi fofo De certa forma As personagens Até agora, né São duas personagens diferentes A primeira do primeiro livro E essa segunda aqui São muito semelhantes E os alfas também Eles não tem nada Que difere muito Um do outro não São todos assim Rabugentos Grandões E Entendeu? E elas são todas Queridas Fofinhas A gente tem um pouco Do traço de personalidade Diferente delas Isso é mais perceptível Nesse livro Porque por mais que as duas Não queiram Necessariamente Um parceiro Um mate Elas tem Justificativas diferentes Para isso Então A gente tem essa diferença Entre as personagens Mas Eu não sei se eu vou pegar O terceiro logo Assim de cara Porque Eu sinto que eu tô voltando Para a minha Era de Romance De cidade pequena E gente Bom dia Tô Tomando meu café Já comi meu mingauzinho Daqui a pouco Eu vou pra academia Hoje é dia de Braço Gente Vocês podem ver Como eu não Ainda não tenho um bíceps Mas esse dia Vai chegar Eu sinto que ele tá aqui Eu sinto que tem uma coisinha aqui Só que é muito pequenininho ainda Só que hoje é dia de tríceps Ombro Eu não lembro se peito Eu faço junto com tríceps Ou bíceps Mas enfim Se tiver Também tem isso aí Quem tô? Eu tô com a preguiça De ir pra academia Tô com a preguiça Hum Eu tô com uma leve dor de cabeça Mas Eu tô com fogo De planejar viagem É um negócio que eu adoro fazer Eu tava fazendo isso agora há pouco Inclusive de uma viagem Que eu vou fazer em breve Vai ter Documentação disso aqui Num futuro muito breve Mas Eu gosto de planejar viagem E aí eu tava vendo Uma pra Buenos Aires Pra fazer ano que vem Porque eu vi uma menina No TikTok Que ela foi Primeiro Minha meta era ir pra Buenos Aires Só que aí eu vi uma menina Que ela foi pra Ponta Do planeta Eu acho que era algo assim Ela foi esquiar E tinha neve E era um negócio lindo Peraí que minha tapioca vai queimar Calma aí É Eu gosto muito de planejar Viagem Se um dia Eu vou ter dinheiro Pra isso Os deuses dirão É Mas é algo que tipo assim Eu gosto de fazer Sabe Eu já Eu já fui atrás de Viagem pela Itália Já fui atrás de Assim Atrás de roteiro Sabe Desenvolver É um negócio interessante Pra Itália Pra toda a Europa É Toda a Europa assim De forma resumida Tá Não foi toda a Europa não Foram alguns países Que eu quero fazer um mochilão Algum dia Que eu também não sei Quando que isso vai acontecer Então assim É um negócio Que eu tenho vontade De fazer Eu não sei Quando que isso vai acontecer Mas eu meio que vou Me esforçar Pra juntar dinheiro Pra isso Sabe Enfim É É só Uma pira E agora eu vou pegar No fim da tarde E eu vou fazer um pouco isso Devia tá lendo Devia tá fazendo essas coisas Eu sinto A pressãozinha No fundo da minha cabeça Mas Eu não vou Eu não vou Ficar Me Me forçando Sabe Não vejo Não vejo mais sentido Em tentar me forçar Pra ler Ou etc Porque gente 2024 Sabe A gente Porque a gente tá afim Se a gente não tá afim De ler A gente não lê É simples E eu tenho até o fim do dia De noite pra ler Então eu não vou me sentir culpada Por estar querendo Fazer outras coisas Que não seja ler Sabe Assim gente Convenhamos Nessa economia Vai ser muito difícil De eu conseguir Por exemplo Comprar uma casa própria Ou comprar um terreno Ou comprar um apartamento Na planta Pelo menos Por enquanto Se eventualmente As coisas melhorarem Ótimo Mas enquanto isso não acontece Eu quero também Poder ter as minhas Experiências Individuais E viajar É um negócio Que eu aprendi a gostar Por mais que pode ter Perrengue no meio do caminho E tudo mais E eu não digo Viaje sozinha Porque isso ainda É um outro processo Que eu tenho que viver Que eu tenho que superar Vamos dizer assim Então Eu digo mais Pelo Viajar de forma geral Seja com amigos Seja com família Então É algo que eu aprendi a gostar E eu quero poder desenvolver isso Porque Uma viagem não vai custar O mesmo valor De uma casa Então Talvez de um carro Se eu fosse rica Mas Como isso não vai acontecer também Né Eu Tava reflexiva Sobre algumas coisas Porque Percebi que Desde que eu comecei A gravar esse vlog Eu não relei Em Wayward Eu acho que teve Um take Lendo esse livro E a verdade É que esse take Foi a quantidade De coisas De páginas Que eu li desse livro Nesse período todo De vlog E aí eu comecei A sentir O peso da cobrança Eu comecei a ficar Mas puta merda Por que que eu não tô Com Por que que Por que que eu não tô falando Mais desse livro aqui Por que que eu não tô lendo Mais esse livro Porque de fato Eu não releio mais Esse livro Pensei Vou ler hoje Deu 4 e meia 5 horas A minha cabeça Começou a explodir E aí O senso de culpa E de Urgência Pra ler E de Cobrança Principalmente cobrança Começou a Abugar minha cabecinha Só que aí Eu parei pra refletir Sobre isso agora E aí eu pensei A gente já sabe Que esse rolê De se cobrar Não faz nenhum sentido Não faz nenhum sentido Mas a gente coloca Muito de uma forma racional Não faz sentido Por que Porque não vai vir Ninguém cobrar Aqui na minha casa Porque Isso não é uma competição Tudo bem Só que eu tive Eu tive uma conversa Comigo mesma Um pouco mais Introspectiva Por que Eu montei a minha tibiar De Halloween E eu queria cumprir ela Eu queria conseguir Ler ela toda Eu queria Conseguir ficar mais temática Dentro Sabe Não é como se eu não estivesse Porque em tese Eu tô lendo um livro Com essa estética Um pouco mais de bruxa E Halloween E já li A Maldição 2 Que tem completamente A ver dentro Da temática Então não faz sentido Eu me cobrar Só que aí A conversa que eu tive Comigo mesma Foi É porque É um ciclo vicioso Eu percebo Que eu não estou lendo Da forma como eu gostaria Ou na frequência Como eu gostaria E aí eu me sinto Mal Ficando mal Eu me cobro E aí eu fico ansiosa E a ansiedade Não me permite Ler mais Porque eu só vou Ficar pensando Em como eu não estou Conseguindo cumprir Prazos Tá? Entre aspas Então No fim das contas Eu não vou sair do lugar Porque se a gente fosse Tentar encontrar Uma solução Pra essa cobrança Seria o que? Seria eu aumentar O meu ritmo de leitura Só que não é Não é como se eu pudesse Fazer isso racionalmente Porque se eu fosse Parar pra fazer isso Eu estaria fazendo Leitura dinâmica E eu não leio Pra fazer leitura dinâmica Então assim No fim das contas Não existe Solução Não existe Como você acelerar Um processo Da mesma forma Que você aperta A sua tela Enquanto você está No TikTok E o vídeo acelera Não tem como fazer Isso na leitura Entendeu? Você não consegue Fazer isso Sem perder A noção Das palavras Que você está lendo Então no fim das contas Se eu não tenho Solução pra um negócio Por que que eu ainda Estou me preocupando Com isso? Por que que eu estou Gastando a minha A minha energia Numa coisa Que não Não tenho Que eu possa fazer Sobre Sabe? Sem contar Que novamente Não faz nenhum sentido A gente se cobrar Porque Eu leio por lazer Da mesma forma Que se eu crochetasse Eu crochetaria Por lazer Então por que que eu estou Me cobrando Com uma coisa Que em tese É pra me divertir É pra me entreter Por que que eu estou Me sentindo mal Por não estar conseguindo? Obviamente que a gente Estabelece metas Eu funciono muito assim Eu funciono muito com rotina Com meta e etc E eu me frustro muito Quando a coisa Não funciona Da forma como eu gostaria Então Óbvio que é frustrante Mas Até que ponto Eu vou gastar A energia Da minha cabeça Com essas coisas Sendo que É o meu lazer Não vou ler Eu vou assistir O meu filminho Já tomei um remédio Pra dor de cabeça Que tá me matando E eu falei Que eu ia fazer O planejamento Da viagem Lá pra Pra Argentina Ushuaia O nome Se não me engano Do lugar que eu quero ir Só que também já deixei Porque eu liguei a tela Do computador Eu falei Não Não Minha cabeça não vai deixar Eu pesquisei valor de passagem Foi o máximo que eu fiz Mas Não é como se eu fosse fazer algo Logo Porque Tem muita coisa Que vai acontecer ano que vem Tem A Bienal Do Livro do Rio Que eu tô querendo ir Tem a Bienal de Curitiba Que vai ser a primeira Também tem Lollapalooza Que eu tô vendo pra ir Então não tem Não tem pressa Não tem nem dinheiro Não tem nem dinheiro Então tipo assim Eu quero Eu quero poder Planejar Pra uma viagem Que eu realmente consegui Que eu realmente Tipo assim Fique Dentro do meu budget Porque eu não vou ter Uma puta grana Pra gastar numa viagem Infelizmente Eu ainda não sou ordeira Entendeu Nem sei se um dia eu vou ser Mas Quero Eu quero planejar E ver isso Saindo do papel Eu quero Sabe Então eu quero ser um pouco mais Calma Em relação a isso Até porque Eu vou viajar Pela primeira vez Sozinha Muito em breve Até então Eu não tenho experiência Com isso Então deixa eu ir Pelo menos a primeira vez Aí eu vejo Como é que vai ser Tanto lanche Quanto livro Eu preciso falar Que isso aqui Já Eu preciso Gente bom dia É domingo Eu tô esperando O meu café esfriar E eu pensei em falar Com vocês Sobre as minhas leituras Porque esse vlog Foi o grandíssimo Nada com nada Mas eu tô lendo Dois livros Eu comecei um ontem Que eu já vou chegar nele Mas vamos falar de Wayward Que eu acho que é O que eu mais queria Falar aqui com vocês Eu já tô em Quarenta e poucos por cento E eu tô curtindo Muito Aqui a gente tem A história De três mulheres Da mesma família A gente percebe Que são de três Gerações diferentes Uma de mil Oitocentos e bolinha Uma durante Uma das guerras E a outra No presente Cada uma dela Tá passando por Questões distintas A mais antiga Tá sendo caçada Por ser bruxa A da guerra Ela ainda é muito jovem Tem uns dezesseis anos E ela tá descobrindo Algumas coisas sobre a mãe dela Que ninguém conta pra ela E a do presente Tá saindo de um relacionamento Super abusivo E foi morar Na cabana Dessa Da guerra Que era a tia avó dela Que faleceu E tudo mais Mas o ponto central da história Pelo que eu tô percebendo É que todas elas Estão sendo oprimidas De alguma forma A bruxa A mais antiga Por ser considerada Bruxa E etc A do meio Oprimida pelo pai dela Que não deixa ela Ser ela mesma Porque todas elas Têm uma conexão Muito forte Com os animais Com a natureza E etc E ela tá sendo repreendida Pelo pai dela Que não deixa ela sair Que fala pra ela crescer E tudo mais E a do mais recentemente Pelo marido dela Que é um grandíssimo escroto E assim A gente caminha Pra uma história Que você consegue Se conectar E você consegue Ficar curioso Pra todas as três histórias É bizarro Porque tipo assim Elas seguem A ordem de De escrita É a seguinte A do passado A primeira Mais antiga Escreve em primeira pessoa E é sempre O primeiro capítulo Em seguida Vem a do meio Da guerra Que é já em terceira pessoa E a do presente Também já em terceira pessoa Então segue sempre Essa ordem Na ordem dos capítulos Que eu quero dizer E tá muito interessante Porque eu quero saber O que vai acontecer Com as três Porque a primeira A gente acompanha ela Durante todo o processo De julgamento Tribunal e etc Dela ser considerada bruxa A do meio A gente vê ela Tentando descobrir As coisas sobre a mãe dela Que ninguém conta pra ela Ninguém quer falar pra ela Que ela é uma wayward Que ela é descendente de bruxa Que ela pode ser sim Uma bruxa Porque a gente percebe Fica muito claro A conexão que as três Tem com a natureza Com os animais Elas têm um conhecimento Muito grande E é muito visível Isso durante o livro Com as três E a gente também tem Alguns elementos Que a gente percebe Que perduram Desde o início Até o presente Olha, até arrepia É muito maluco E tá muito bom Tá muito bom Eu não vejo a hora De saber o que vai acontecer Porque como eu falei A mais antiga Tá acompanhando o tribunal A do meio Tá descobrindo as coisas Sobre a mãe dela E a do presente Tá tendo que lidar Com as coisas Que eu não posso falar Porque eu acho Que não chega a ser Não vou, não Eu não vou falar Pra não estragar Mas ela tá tendo Que lidar com o negócio Entendeu E aí a gente não sabe Como vai ser Porque a do presente Que a Kate Se não me engano Ela se mudou Pra essa cabana Que era da tia avó Que é a querida Do meio ali E ela tá tendo que se adaptar Nessa cidade E por ter sofrido Esse relacionamento tóxico Esse relacionamento abusivo Ela tá tendo que se reajustar de novo Tá aprendendo a dar os próprios passos Sozinha de novo Porque ela tava muito dependente Do marido dela Então tá sendo um processo Muito legal de acompanhar Eu acho que não vai ter romance Nenhum nessa história Eu acho que ele vai ser única E exclusivamente Sobre as mulheres Wayward Eu acho que isso aqui vai ser Cara, isso aqui vai ser sensacional Eu não vejo a hora Eu não vejo a hora De avançar nesse livro Em contrapartida Ontem eu comecei um ebook No Kindle Porque eu pensei Ai, por que não? Ninguém manda em mim Eu comecei um livro Que se chama One Look Da Lena Hendricks E eu já sabia Que existia a possibilidade De eu latir com esse livro Porque ele entrega Pai Solteiro Está de Pequena Grumpy Sunshine Pra quem não sabe Essas daqui São uma das minhas tropas favoritas Eu não vou listar todas Porque enfim São muitas Mas essas daqui Tem um lugar especial E aí a gente acompanha Essa garota Que é a Lark Ela é uma atriz E trabalha Ela é contratada Pra chorar Em funerais Sabe? Eu acho que todo mundo sabe Que já deve ter visto Alguma coisa sobre isso Eu lembro Eu estou falando Quando eu era pequena Eu tinha visto Alguma propaganda Alguma reportagem Sobre isso aqui no Brasil E aí eu lembrei disso na hora Mas enfim Ela é paga pra chorar Em funerais E a gente tem O Wyatt Sun Qual que é o rolê? Nessa cidade A gente tem uma divisão Bem como o Juliet Assim Que são a família Sullivan E a família Wyatt Se você não é um Você é outro Você não tem muito Como ficar no meio ali E aí Basicamente A tia Do Wyatt Chama Contrata A Lark Pra ver chorar No funeral De um treinador dele Alguma coisa assim Porque elas estavam com medo Que ninguém ia chegar Ninguém ia Enfim Prestar suas homenagens A falecida E aí o mundo deles Meio que colide com isso E aí quando ele olha Pra ela Pela primeira vez Naquela igrejinha Ele fica assim Ele para Ele para no lugar Que ele tá Ele fica tipo Embasbacado Ele fica assim E aí A Lark Ela é uma atriz Só que ela não tá tendo Muito sucesso Em encontrar trabalho Ela tinha tentado Em Hollywood Los Angeles e tal E não conseguiu Encontrar nada Por isso ela tem Feito esses bicos Só que ela gostou Muito da cidade Ela se sentiu Muito em casa Ela se sentiu Muito bem recebida Muito acolhida Porque a tia dele Que acolhe ela Então ela já é Meio que considerada Ali dentro Da hierarquia Da cidade Ela é considerada Uma Sullivan E aí Basicamente A tia fala Pra ela Olha Se você quiser Aluga uma casa aqui A gente te ajuda E tudo mais Porque a tia Ali é meio que A matriarca Sabe E é muito bom Porque aí ela aceita Ela aluga uma casinha Ela arruma um trabalho Em contrapartida O Wyatt Ele tem uma filha E eles moram Numa outra cidade Porque ele era Ex-jogador da NFL Ele é um ex-jogador da NFL E agora ele é treinador Do time De uma faculdade Tá tendo férias de verão Então Ele queria passar um tempo Com a filha dele Na cidadezinha Só que enfim Os caras da faculdade Tão enchendo o saco dele Da diretoria e tudo mais Mas de alguma forma Ele consegue E aí ele também Aluga uma casinha lá E eles são vizinhos E assim Tá sendo tão fofo Tão engraçado Engraçado Deu tipo assim Eu realmente ri Em voz alta Sabe Não é tipo Não É risada mesmo Porque a Lark Se mete em umas coisas Muito doida E o Wyatt Ele é muito compreensível Ele é muito bonzinho Ele tem toda essa fachada De grampizão Mas ele é bonzinho E a gente também conhece O resto dos irmãos dele A gente conhece As pessoas da cidade E a gente percebe Que isso vai ser explorado Em outros livros Eu já fui atrás Porque eu não sou louca Nem nada Mas eu fui atrás E eu descobri Que tem a série do Sullivan Que acho que tem Quatro livros E também Tem a série dos Kings Que é a família rival E eu vou ler todos E eu vou ler todos Mas assim Tá muito bom Tá muito bom Esse livro tem hot Até agora Só tem em inglês Mas Cara Tá muito fofo Tá muito fofo E tipo assim Tá um romance bem real E ele tá me lembrando muito Não Assim Não no quesito enredo Parece bem que no enredo também Mas ele tá me lembrando muito Da conexão do casal Tá me lembrando muito Do De todos os caminhos Que todos os caminhos Me levam até você Que é o meu livro Favorito da vida E Essa conexão Essa compreensão Entre os personagens Esse encaixe Que eles têm A partir da convivência E de conhecer um outro E etc Tá me lembrando muito Do Rhodes E da Aurora Então tá sendo uma leitura Muito gostosa Muito bem-vinda E eu confesso Que foi essa leitura Que me deu uma levantada Do túmulo ontem Sabe Porque eu tava Nos últimos dias Tenho ficado bem baqueada Psicologicamente falando Então foi ele Que me deu realmente Esse gás Pra Ficar animada Pra alguma coisa Sabe Então foi muito bom Falado tudo isso Eu vou tomar meu café Aqui E aí gente Eu tô falando baixo Porque todos os meus avós Eles tão dormindo Mas Calma aí Calma aí Acabei esse livro Gente Que sabor Que sabor Eu dei 5 estrelas Eu não favoritei Porque Teve Um negocinho Que só me fez Mas fora isso Eu amei Cada Página Desse livro Entendeu Eu vou devorar os outros Dessa série Dessa família Eu não quero saber De mais nada Eu não quero Eu não quero Eu só quero engolir Uma atrás Não Mas agora Acho que eu vou pegar Alguma outra coisa Diferente do Kindle Sem ser uma sequência Aqui Porque Sei lá Preguiça Preguiça de pegar Coisa contínua Mas Esse livro Aqui foi Delicioso E aí gente Já são quase 10 Já tomei meu banho premium Fiz uma Já tomei meu banho premium Fiz uma esfoliação Maravilhosa Ai gente Esse produto da Granada É a melhor coisa Que eu comprei na minha vida É um esfoliante De chá branco Se vocês tivessem A mínima ideia De como eu to cheirosa Enfim É Fiz meu banho premium Agora eu to lendo E eu fui pra Wayward Dessa vez Hoje eu li Umas 50 páginas só De Outlander Também não vou me botar pressão E não somente isso Eu também li Um continho Daquela Daquela série Que a Amazon fez De várias autoras Escrevendo continhos Eu não lembro agora Qual que é o nome Mas tem da Sally Thorne Tem da Christina Lauren Tem da Abby Jimenez E eu li dessa vez O da Sally Thorne Que se chama Rosie and the Dreamboat Deixando claro Que esses contos Já vieram pra cá Pela paralela Se não me engano São continhos De no máximo 50 páginas E eu adorei Esse também Muito bom Mas enfim Eu tô já no capítulo 22 E Não sei o que vem aí Nesse livro aqui agora No caso que eu tô falando Em Wayward Não faço ideia De como que As coisas vão prosseguir E tipo assim Eu já tô praticamente Na metade desse livro Eu vim acabei Essa jossa Eu tô Falta isso aqui Pra eu acabar Eu vou apertar o favorito Com tanta força Meu Gente, eu queria dizer Que eu tô muito em choque Tá Como eu falei Falta isso aqui Pra eu terminar Esse livro Tá E daqui a pouco Daqui 20 minutos Eu tenho a sessão de RPG E o que eu vou ficar fazendo Até lá Eu vou ficar lendo Essa palhaçada Gente A forma Como o troço escalou Todas elas Só se ferraram Até agora Justamente Por serem mulheres Eu acabei E caras Sensacional Sensacional Eu tô meio Eu tô meio em choque Eu tô meio travada Eu assim Tudo aqui faz sentido Tá Nessa capa Todas as coisas aqui Fazem sentido A gente termina esse livro Com um misto de sensações Porque a gente passa 90% 99% dele Odiando o homem Pra ser bem sincera Mas aí Tem alguns Momentos ali Em que aparece Esses 2% De bondade No sexo oposto E Esse livro É muito bom Eu fiquei confusa A respeito De Uma coisa Que a autora Que a autora Fez na narrativa Que eu só consegui Entender o que Estava acontecendo Quando acabou E isso me incomodou E isso me incomodou um pouco Porque eu senti que devia ter sido Mais bem escrito A forma como ela colocou isso Mas apesar disso Mas apesar disso Eu gostei muito Que a autora vai sendo Eu acho que eu vou dar Eu acho que vou dar 4 e meia Eu acho que eu vou dar 4 e meia Por causa dessa questão Que eu mencionei Que ficou um pouco confuso Pra mim Mas assim Eu achei Genial Ele tem uma atmosfera Muito mais Misteriosa Porque essa autora Ela fez um negócio Bizarro Deixar ansioso Pra saber o que vai acontecer Com cada uma delas Tanto que tinha um momento Que eu terminava o capítulo De uma delas E eu falava Putz Eu quero chegar logo de novo No pov dela Entendeu? Então assim É Pra um livro De estreia dessa autora Pelo que eu entendi É um livro de estreia dela Eu achei assim De um primor De um sabor assim Descomunal Tá? Então assim Vale a leitura Ele tá disponível em português No Kingdom Unlimited Então fica Fica a recomendação pra vocês É uma leitura Incrível Incrível Eu manco de vergonha De gravar o Viva Ao vivo Fora de casa Mas Hoje foi muito difícil Viver pra academia Eu não tava com vontade Nenhuma E graças As meninas do clube Vieram me dar um puxão de orelha Eu realmente Levantei e vi Então Teve treino de costas Teve treino de bíceps Teve um pouquinho de abdominal E foi muito bom Deu até vontade de viver agora Enfim É com esse último take Que eu finalizo os vlogs Dessa semana Espero que vocês tenham gostado E Em breve Vou tá começando um livro novo Eu não comentei aqui Mas eu vou começar um livro novo E aí a gente vê como é que vai ser né gatos Então é isso gente Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Se você gostou Deixa o seu like Se inscreve aqui embaixo Me conta se você tem algum hábito Que você quer começar a fazer Tipo eu com a academia Que é muito difícil Ou qualquer outra coisa assim Tá bom? Um beijo a vocês Fiquem com Deus E até a próxima E até a próxima Tchau Tchau